Quem aí estava com saudade das entrevistas da Lulu? A de hoje foi especial, cheia de perguntas fofas e engraçadas. Me diz aqui qual foi a sua pergunta favorita. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Você gosta de roncar? Você ama roncar? É a sua coisa preferida roncar nas noites? Não, não gosto de roncar. Mas acho que quem me vê dormindo tem a impressão de que eu gosto de roncar, né? Você gosta mais da Lua ou da Estrela? Eu gosto mais da Lua. Você acha que ela tem mais brilho? Eu acho que a Estrela tem mais brilho, mas eu acho a Lua mais bonita. Eu não concordo com você. Eu acho que ela dá mais brilho à noite, eu acho que ela carinha mais... É, respeito a sua opinião, mas pensa um pouquinho diferente. Você gosta tão com ovo, cuscuz, papioca? Eu gosto dos três. O que você pensa do corpo humano? Perfeito, maravilhoso, uma criação incrível, uma máquina invejável. Uma máquina deslumbrante, né? Deslumbrante, essa é a palavra. Parabéns, gostei. Deslumbrante. Não tem coisa melhor que uma máquina dessa, né? É, é verdade. A minha tá precisando de umas manutenções. É. Está ótimo. Qual o seu animal preferido? Algum animal que eu acho bonito? Hum. Cavalo. Ah, é uma criação perfeita de Deus, né? Perfeita, eu também. Eu também gostei dos outros animais. Eu também. Por me impressionava a textura dos animais, né? Sim, da pele deles, né? É, da pele deles. O mar. Uma coisa incrível, a leia, né? Qual que é o seu esporte favorito? Futebol. Eu também. É? Eu. Eu gosto muito de futebol. Você já jogou futebol? Já, joguei futebol. Ah, não, não acredito. Ele machuca. Você não botou fé, não. Quebrou o seu pé? Eu já quebrei o pé jogando bola uma vez. Então você é ruim de bola? Não, são os craques que se machucam. A peça que a verdade aparece. Dia a dia começando.